Oi! Por que que você olha assim? Assim? Ah, e depois você faz assim. Aqui, quando eu terminar essas gravações, eu já vou estar apta a tomar o lugar de Anderson, que vai fazer a intérprete de livro, será eu. Ó, já sei fazer tomba. Ó, oi, tudo bem? E vocês estão aprendendo comigo? Porque a Pró tá aprendendo com o Anderson. Por favor, aprendam também, viu? Pra quando encontrarem um coleguinha, né? Surdo, vocês poderem, ó, se comunicar, porque eu, quando eu sair daqui, eu já quero tá, ó. Vamos lá? Nossa aula de número 88, segunda-feira, linda, maravilhosa. Vem, segunda, com a gente. Pró, Maria e Anderson aqui pra vocês, mais uma vez. Vamos lá? A prova vai colocar o slide aqui. Que é que nos falta de dinheiro, mas animação, Anderson, jamais. Ai, Jesus, peraí, né? Cadê o slide? Vem, slide. Enquanto isso, Anderson... Aê, já ia pedir pra Anderson dar aquela aula de livro, pra gente aqui, gratuito, né? Mas aí, foi salvo, viu, Anderson? Por muito pouco, você foi salvo. Bom, diferentes paisagens. Ó, Anderson, eu coloquei em sua homenagem aí. Né? Que lugar é esse, Anderson? Assim, a caixa d'água do tomba, o tomba, né? Bom, vamos falar aqui sobre diferentes paisagens, né? Mas, a gente já falou aí algumas coisas na aula de linguagens, sobre os nomes, não foi isso? E vamos aqui agora, na nossa aula de número 88. 88. Eu amo o número 8. 88, pra mim, é maravilhoso. Né? Hoje, dia 14 do mês 6. Estamos aí, bem pertinho da melhor época do ano. Ó, Anderson. Na, 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 na. São João, batendo na porta aí. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, quem? Ciências Humanas. Pró Maria e Anderson aqui. Mais uma vez, juntinhos pra vocês. Vamos lá? Vamos sim! Bom, para falar, né, sobre o nosso conteúdo aí, as diferentes paisagens, há pra repassar um videozinho, tá? E depois vamos debater, como de costume aí, né, sobre esse conteúdo. Prestem bastante atenção, porque logo depois, em aquelas perguntinhas, ouviu, né, Anderson? Prestar atenção, porque depois vem aquelas sabatinas, aquelas perguntinhas massa da Pró Maria. Vamos lá! Olá! Estamos começando nossa aula de geografia. E hoje vamos estudar sobre as diversas paisagens. Podemos dizer que a história das cidades brasileiras começou no litoral, já que grande parte dos municípios brasileiros se desenvolveu nas áreas próximas a ele. Nos primeiros anos da colonização do nosso país, a maior parte das vilas, inclusive a primeira cidade fundada em solo brasileiro, Salvador, nasceram no litoral, dada a grande importância desse espaço. Por conta disso, as grandes cidades brasileiras, chamadas de metrópoles, mantêm até hoje uma relação muito forte com o litoral em seus costumes, hábitos e atividades econômicas. Paisagens litorâneas Nas cidades litorâneas, podemos encontrar uma grande variedade de paisagens naturais. Dunas, restingas, manguezais, recifes, estuários, florestas, ilhas e muitos outros. A concentração das pessoas nas áreas litorâneas provocou grandes mudanças nessas paisagens. Embora ainda existam paisagens naturais no litoral brasileiro, as metrópoles existentes modificaram muito a paisagem litorânea original. Atualmente, por causa dessas mudanças, o governo brasileiro tem um grande desafio, melhorar o litoral do país. O nosso litoral tem apresentado grandes problemas ambientais provocados pelas próprias cidades. Por exemplo, podemos citar a poluição das águas litorâneas, onde o esgoto é jogado por causa da falta de saneamento nas cidades. São muitos os problemas existentes nas metrópoles atualmente. Existem vários espaços diferentes nas paisagens. Eles podem ser urbanizados, agrícolas, de lazer, de circulação, reservas ambientais e outros. Assim, podemos classificar as paisagens de acordo com o que existe nelas. Paisagens urbanas. As paisagens urbanas são aquelas que apresentam em seu espaço uma grande quantidade de moradias, estabelecimentos comerciais, indústrias, ruas, avenidas. Paisagens rurais. As paisagens rurais são aquelas que apresentam espaços agrícolas. Nesses espaços, existe uma grande quantidade de plantações, criações de animais, estradas e vegetação natural. Agora cheguei antes dele. Vamos lá, então, às perguntas. Falou várias coisas com relação às paisagens, os tipos de paisagem. Não é isso? Bom, o que é uma paisagem? O que de fato seria uma paisagem? Onde é que vocês vão colocar essa resposta? Aqui embaixo, tá? Aproveita que vão escrever aqui embaixo, já coloca, ó, o nosso joinha, tá? Clique em gostei, tá? Curti aqui embaixo. E o que é uma paisagem? Pensaram sobre isso? Será que paisagem é só aquilo que eu posso ver? Ou existem outras coisas também, que nos ajudam a pensar o que seria essa paisagem? Outra coisa. Que paisagem? Quais as paisagens que vocês conhecem? Que paisagens vocês conhecem? Olhem aí ao redor de vocês. Pensem aí no bairro de vocês. Quem já conseguiu ir na zona rural? Né? Quem na zona rural, que tem o costume de vir na zona urbana? E aí, quais são os tipos de paisagem que vocês conhecem? Um rio? Praia? O que vocês conhecem? Um parque? Bom, existem paisagens transformadas pelos homens? Quais são as paisagens que foram transformadas aí pelo homem? E quais vocês conhecem? Existe alguma paisagem que não foi transformada pelo homem, que não tem aí, né? A mãozinha abençoada do homem? Será? É fácil de encontrar? É difícil de encontrar? Quase cantá-lo com a saliva agora. Como as paisagens podem ser modificadas? Como é que eu posso modificar uma paisagem? Só desmatando? Será que quando eu construo uma casa, uma rua, uma avenida, um shopping, uma farmácia, será que isso aí não modifica a minha paisagem? E por que que isso acontece? Lembra que a Pró, né? Na semana passada, falou sobre os bairros, né? E como esses bairros tinham identidade, como eles cresciam? Com o crescimento desses bairros, né? Que a gente viu agora, recente. Não dá nem tempo de vocês terem esquecido. Por favor, né? Você já esqueceu, Anderson? Ah, bom. Pois é. Bom, se esses bairros vão crescendo, 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 essa paisagem é modificada? É sim. Vamos lembrar aqui da nossa primeira semana, Anderson. A nossa primeira semana de aula, né? A gente tava ensaiando lá pra ser youtuber. A gente tá ensaiando ainda, viu, gente? A gente ainda não conseguiu, não. Nossa primeira semana lá, a gente tava falando sobre Feira de Santana. E que a Pró foi trazendo fotos históricas, né? E mostrando pra vocês a história de Feira. Beleza. Com relação à história de Feira, né? Essa modificação da cidade, né? Essas modificações das lojas, modificação das ruas. Isso aí é a modificação do quê? Da paisagem. Mas, Anderson, ultimamente estamos passando por um processo de modificação da paisagem do centro. Não estamos? Porque o centro da cidade, ele está sendo o quê? Modificado. Ele está passando por uma reforma. E aí, assim, o passeio está aumentando. Existe um projeto, né? De revitalização do centro, da cidade. Então, a paisagem, ela está sendo o quê? Modificada. Então, pessoas que vieram à nossa cidade, ou pessoas que estão em casa aí, em quarentena, durante esse período, quando chegarem no centro, vão tomar um susto. Dizem assim, nossa, como tá diferente. Inclusive, a Pró, na semana passada, mostrou uma foto de onde? Da Salles Barbosa. E falou, olha, gente, aqui onde tinham, né? Os ambulantes, os camelôs, foram retirados. E essa é a nova Salles Barbosa. Inclusive, recebeu iluminação agora. Mas, pra quem estava acostumado com aquelas pessoas ali, com aquele comércio, né? Que acabava aí fortalecendo o comércio das lojas. Então, tudo isso é muito novo. Então, a paisagem no centro, ela está mudando muito rápido. Existem paisagens que elas são modificadas, obviamente, lentamente, né? Ó, aos poucos. Mas existem coisas que elas mudam assim. Principalmente, em situações de catástrofe, né? De desastres naturais. Quando acontece, por exemplo, que foi um tsunami, que é uma onda gigante. Aí, acontece uma destruição. A paisagem muda rapidamente, em poucos instantes. A questão de um terremoto, de um vulcão. Então, tudo isso, seja ela pela natureza ou pelo homem, modifica o quê? A paisagem. Tá? Ó, que nenenzinho fofo, Anderson. Esse bonequinho, ó. Ele está com dúvida. Bom, no cotidiano da vida, né? A maioria das pessoas, quando perguntada sobre o que é paisagem, responde. Tudo aquilo que é belo. Como, por exemplo, as flores, os jardins, os parques. Mas, será que paisagem é só o que é belo? E aí? É, Anderson? Não. Paisagem é o belo e o que não é belo também. Até porque, Anderson, o que é bonito pra mim, não vai ser bonito pra você. Ou pode ser bonito também, mas a gente precisa do quê? Cada um tem a sua opinião. Então, a paisagem que é bonita pra mim, pode não ser bonita pra você. Pode ser bonita pro seu vizinho. Pode ser bonita pra minha mãe. Beijo, mãe. Mãinha. Vamos lá? Bom, outras pessoas... Ah, sim, peraí, Iná, calma. Essa imagem aqui é da Praça Padre Ovidio, não é isso? A praça ali do lado da matriz. Outras pessoas vão dizer, tudo aquilo que eu vejo é uma paisagem, né? E aí a pergunta pra vocês, essas pessoas, elas estão certas ou erradas? E aí? Essas pessoas, certas ou erradas, será que paisagem é tudo aquilo que eu vejo? Bom, eu diria que nenhuma das duas coisas, porque de fato não é. Vamos ver o porquê. Essa paisagem aqui, né? É da... Do parque ali, do centenário, né? Que tem aqueles paisinhos lindos, eles... Tomei várias carreirinhas deles já, roubaram minhas comidas. Bom, paisagem para a geografia, né? Significa duas coisas. Tudo aquilo que os sentidos humanos, tato, audição, olfato, visão, podem captar. Inclusive, vamos falar deles aqui, mas não nessa aula de ciúmes. Então, tudo isso. Então, vamos lá, Anderson, fazer um exercício, certo? Fecha os olhos e vamos imaginar. A nossa sala, que é agora, o nosso estúdio, certo? Então, se a gente fosse só sentir, a gente iria sentir o quê? A temperatura. A temperatura está alta ou baixa? Pronto. A gente iria fazer o quê? Ouvir. Então, a gente iria ouvir o quê? O barulho do quê? Do ar condicionado. Então, isso vai fazer parte da nossa paisagem aqui agora. Então, quando a gente vai para algum lugar, a gente vai fazer o quê? A gente vai visualizar, mas a gente vai sentir o cheiro. Não é isso? A gente vai ouvir. A gente vai tocar, às vezes, porque quando a gente põe o pé no chão, a gente está tocando. O vento, a folha que pega na gente. Então, tudo isso faz parte do quê? Da paisagem, certo? E de tudo que ele pode o quê? Capitar. Então, eu faço o quê? Tipo o Homem-Aranha. Coloco todos os meus sentidos aranha. Começo a captar. Meu Deus, até o computador respondeu junto com o meu U. Então, tudo isso você começa a captar. Não é só o que você vê, é o que você sente, o que você escuta. E o cheiro que você também sente. Então, paisagem é tudo isso aqui. Mais uma imagem de Feira de Santana. A gente já viu essa imagem também na primeira semana. Bom, a paisagem também é o quê? Tudo aquilo que sua visão consegue enxergar. Tudo aquilo que sua audição escuta. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Então, tudo aquilo que o ser humano consegue sentir. Então, por exemplo, uma criança cega, certo? Ela vai o quê? Ó, usar os outros sentidos para conseguir visualizar essa imagem, certo? Me perdoem aí se eu não estou utilizando os termos corretos, tá? Você pode usar a audiodescrição. É isso, você... Eu vou fazer o quê? A audiodescrição da conta. É isso, mas por exemplo... A criança cega, a nossa prédia, tem prédio, água, tem casos que nós... Mas no caso da criança cega, se ela estiver, né, em um local, por exemplo, se eu levo uma criança, se eu estou acompanhando uma criança cega, e eu levo ela, por exemplo, para uma praia. E é o momento dela. Ela vai usar os sentidos, na verdade, para conseguir sentir a paisagem, não é isso? Para construir. Que é diferente de dizer sobre uma imagem. Então, o que eu estou falando é o seguinte. Quando você está em um local para conseguir visualizar uma imagem, você visualizar, você vai usar todos esses sentidos. Mas se um desses sentidos te falta, você vai fazer o quê? Elevar o potencial dos outros. Não é isso? Já pode me contratar, não? Está vendo? É isso aí. Vamos lá. Inclusive, a gente deveria começar a nossa aula agora sim, Anderson. Nos descrevendo, porque a gente não sabe, na verdade, na rede, se temos algum aluno... Algum aluno cego. Vamos começar. Na próxima aula, vamos começar a pensar nisso aí, né? Bom, de modo mais simplificado, podemos definir as paisagens, né? Como que se pode perceber através dos nossos sentidos. É o que podemos ouvir, ver, cheirar e tocar na natureza. Seja ela natural, ou modificada pelo homem. Então, a gente tem uma imagem aí, né? do Parque da Lagoa. Que é a lagoa que fica no Néu de Contorno. Próximo aí é o Parque de Atulio Vargas, Rocinha, Casebe, Santo Antônio. Fica nas imediações desses bairros. Então, a gente tem brinquedos para crianças, tem a própria lagoa, tem a parte verde. Então, olhar essa paisagem, beleza. Você vai olhar, visualizar. Mas, você vai fazer o quê? Ouvir. Então, você sabe que próximo tem carros. Você vai sentir o cheiro. Às vezes, você sente o cheiro que vem de o quê? Dos peixes que estão ali. Se tiver alguma coisa suja. Você vai sentir o cheiro das plantas que estão próximo à água. Não é isso? Se você sair para andar, se você sentar, você vai sentir a grama. Então, a paisagem é formada por todos esses sentidos. Por exemplo, se você fechar os olhos nesse momento, você aí que está nos ouvindo, fecha os olhinhos. Vamos lá? Bom, você vai, né, ainda na frente do seu computador, você poderá ainda sentir que a sua frente tem um computador. Porque ou um celular, né, que do lado vai ter algumas paredes. Se você for se concentrar mais um pouquinho, você vai ouvir o quê? Um barulho de carro, um barulho de pessoas, não é isso? Um barulho de uma TV ligada, de um som ao longe. Isso é sentir a paisagem quando você, ó, fecha os olhos e se concentra. Então, aqui eu iria o quê? Sentir que na minha frente tem um computador, tem a iluminação, né, tem a proteção do estúdio. Eu sei, na verdade, eu iria sentir o quê? Aqui na minha frente que vai ter a mesa, a cadeira. aqui, ó, que abaixo de mim a gente tem um carpete, né, isso que é um pouco mais macio. Então, eu vou sentir o quê? Aquilo que está o quê? Ao meu redor. Certo? Bom, o ser a paisagem, né, tudo aquilo que está ao alcance de nossa percepção, ela sempre vai ser o quê? Uma herança. Ou seja, ela também vai fazer parte do quê? Da nossa memória. Então, quantas vezes a gente não lembra com saudade, né, sobre um determinado lugar, né, se não é esse de memória do passado. Olha, aqui tinha tal coisa, poxa, não tem mais. Então, a paisagem, ela acaba meio que sendo uma herança. E o que o homem modifica hoje vai ficar o quê? Para as futuras gerações. A transformação da paisagem acompanha o quê? As mudanças na sociedade ao longo do tempo. Então, há alguns, muitos e muitos anos atrás, não existiam os carros. Então, não existia a necessidade, não é isso, de ruas tão largas. Então, se a gente for parar a pensar, existem ruas na cidade que elas são bem estreitas. Por quê? Elas não foram pensadas para os carros, elas foram pensadas por quê? Para os tropeiros, para os cavalos que faziam o transporte da época, as carroças. Bom, existem basicamente dois tipos de paisagem, que são as naturais e as paisagens o quê? Humanizadas. Não é isso? As paisagens naturais, que são aquelas da natureza, que a própria natureza faz as suas modificações, e a paisagem humanizada, que entra quem? Nós, os homens, que modificamos, construímos praças, aeroportos, ruas, avenidas, prédios, que são os edifícios. Então, tudo isso aí seriam o quê? As paisagens humanizadas. Então, aqui nessa foto, temos o quê? Uma mistura, não é isso? Elementos naturais e elementos o quê? Construídos pelo homem, que é o caso desse abrigo aqui para essas aves. de um dado recorte do espaço geográfico. Em um momento histórico específico. Então, a paisagem, ó, é como se fosse uma fotografia, mesmo que eu esteja visualizando. quando eu olho, é como se na minha cabeça ficasse o quê? Aquele recorte daquilo ali. Eu não tenho como ter uma visão de 360 graus, uma visão panorâmica, porque eu só tenho esses dois lindos olhos. Eu não tenho olhos aqui atrás. Então, é o quê? O recorte daquilo que eu consigo visualizar, sentir, tocar. Não é isso? Bom, ou seja, é como eu vejo e percebo aquilo que está o quê? Ao entorno de mim, a minha volta, até onde a minha vista alcança, até onde os meus sentidos conseguem ir. No entanto, a paisagem não é apenas aparência, envolve o quê? Percepção, vivência e contradição. Olha só, Anderson, que interessante. Percepção, que é aquilo que eu percebo, que eu vejo, vivência, porque eu vou vivenciar aquele momento e contradição. Você sabe por que contradição, Anderson? Porque eu olho a paisagem e eu posso me questionar sobre determinada coisa. E às vezes, quando eu olho uma paisagem, lembra que eu falei sobre gostar de alguma coisa? Eu falei com você, olha, o que você gosta, não necessariamente o que eu gosto e tal. Pronto. contradição por quê? Aquilo que me agrada, o que eu vejo em determinada paisagem, não vai ser o que Anderson necessariamente vai ver. Quando às vezes a gente fala assim, oxe, você não viu? Você não viu tal coisa? E a pessoa fala, não, eu não vi. Por quê? Porque existe o quê? A visão, ela é o quê? Diferente, ela é distinta de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa tem o seu universo aqui. Então, eu posso estar olhando para o mesmo lugar que Anderson, mas Anderson vai estar o quê? Prestando atenção em uma coisa e eu vou estar prestando atenção em outra. Bom, a paisagem, bonita essa foto, né? O Bôlevard. a paisagem está em permanente mudança, assim como muda também a sociedade. Existe uma história em toda a paisagem, né? Então, a Pró trouxe essa foto aqui do Shopping Bôlevard com a torre aqui do Multiplace pelo seguinte, antigamente não existia essa torre, ela foi construída depois. Então, aqui nesse espaço existia uma outra coisa. Então, por isso, a história por trás da paisagem. e há muitos anos atrás, né? Muitos meses, acho que eu tinha idade da maioria de vocês aí. Essa, o Shopping aqui, né? Ele não existia. Aqui era um outro terreno que existiam outros fins, não é isso? Não existia essa rua aqui, então não existia esse formato, esse comércio aqui em volta. Então, antes de ser o Shopping, vou levar, o que era que acontecia nesse local? Então, isso é o quê? A história é o nosso passado. Então, por trás de toda a paisagem existe o quê? Uma história. Então, cabe a nós, né? A vocês, a minha, a Anderson, nos perguntarmos, e antes, como que era isso aqui? E antes, aí na sua casa, como que era? Bom, primeiro, a paisagem engana pela sua forma, porque às vezes a gente olha uma coisa, acredita que é de determinada maneira, e depois a gente percebe quando chega próximo, né? Aí a gente percebe que é outra, né? Aí a paisagem depende dos olhos do observador, que foi o que a Pró falou, né? A distinção entre o que Anderson vê e o que eu vejo. E a paisagem esconde o quê? Os custos sociais. Então, quando a gente passa aí no centro da cidade que a gente olha, alguém para para imaginar, nossa, quanto será que se gastou para colocar esse asfalto? Poxa, quanto será que se gasta, né? Para se manter a igreja da Senhor dos Passos, por exemplo? Poxa, e esse banco aqui? E essas árvores? Quem cuida? Então, a paisagem, de modo geral, ela esconde esses custos, porque não vem uma etiquetinha lá dizendo, ó, custa tanto, ó, porque a gente não está no banco imobiliário, né? E nenhum joguinho de compra aí online para a gente ficar olhando o preço das coisas. Então, passa meio que despercebida essa ideia de custo das coisas, tá? Bom, pergunte, atividadezinha aí, né? Para exercitar a mente de vocês. Para você também, viu, seu Anderson? Muito bem. Pergunte a seus pais ou avós como era a paisagem de sua cidade quando eles ainda eram o quê? Crianças, né? E qual é a paisagem de hoje? Houve alguma diferença? Aí a Pró trouxe essa foto aqui, que a gente, inclusive, já viu, né? De Feira de Santana, que não existe mais isso aqui. Mas, perguntem aos responsáveis por vocês, aos seus avós, aos seus tios, aos dinos, com quem vocês morarem, né? Mudou alguma coisa na cidade, no local onde vocês moram de antigamente, né? De dez anos atrás para hoje. O que é que mudou de fato? O que é que mudou na paisagem? Essa mudança, ela foi positiva, ela foi negativa? Vocês mudaram de local, mudaram de paisagem ou a paisagem, na verdade, é que mudou em torno de vocês? Então, fica aí, né? A nossa orientaçãozinha dessa, não é uma atividade, é só um exercíciozinho para vocês compreenderem melhor essa ideia de paisagem. Anderson, olha só agora como estamos modernos, né? Vamos mandar beijos agora, de acordo com os comentários no YouTube. Vamos lá? Primeiro, Carla Nery, que mandou aí, manda um beijo para a minha escola, agrária de Oliveira Bairro, Oliveira Mello, né? Escola Agrária de Oliveira Mello, um beijo aí, meu e de Anderson para vocês. Tatiana e Alice, bom dia, Pró Maria, tá linda como sempre. Ai, eu botei esse de propósito, Anderson, amei. E ela ainda disse que eu sou fofa, obrigada, meu amor, a Pró, me vai dormir hoje com esse elogio. Isabel Lira colocou, bom dia, Pró Maria, como você está? Eu tô bem, e você, Anderson? Tá bem? Anderson já tá com carinho, quem tá com fome? Vamos lá, Cláudia, Cláudia é a nossa parceira aqui de toda a aula, Anderson. Cláudia e os filhos estão sempre presentes, né, Maria Eduarda. Bom dia, professora Maria, professor Anderson. Anderson, eu sou Maria Eduarda, né, estudante do terceiro ano da Escola Municipal Minhas Crianças no Parque Pê. Amo suas aulas. Aí, Anderson. Beijo, Maria Eduarda, um beijo pro seu irmãozinho também, tá, Maria Eduarda? Eloísa e Miranda, Oi, professora. Oi, Eloísa. Manu, a bailarina. Na verdade, eu acho que, ah, Emanuele do Nascimento, Escola Olga Noêmia, né, Parque Pê ou Cidade Nova, mas é um prazer pegar os comentários de vocês, a Pro adora isso, né, os comentários que vocês colocam, vão colocando aqui embaixo o nome de vocês, né, que eu acho que fica até melhor pra gente conseguir se aproximar, tá, um beijo aí pra todos que interagiram aí nas aulas da Pro Maris de Anderson e até a nossa próxima aula. Um beijo. Mas, vamos para o nosso finalzinho, Anderson. É emocionante isso? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão e usa o quê? Álcool. Álcool em gel, tá, e máscara, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, fiquem bem guardadinhos, né, pratiquem o distanciamento social, pra quem pode, isolamento social, e que em breve, todos bem vacinados, estaremos aqui, ó, juntinhos. Um beijo no coração de vocês. tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto